O bom de namorar é que tu nunca passa fome Tu vai pra casa da sogra e ela te dá o melhor lanche Tu vai pra casa da sogra e ela te dá o melhor lanche Na moral dessas, vamos ter que passar a visão pra ela, tá ligado? Te amo, sogra! Te amo, sogra! Muito obrigado por essa filha gostosa Te amo, sogra! Te amo, sogra! Muito obrigado por essa filha gostosa Muito obrigado por essa filha gostosa Muito obrigado por essa filha gostosa Te amo, sogra! Te amo, sogra! Muito obrigado por essa filha gostosa 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 O bom de namorar é que tu nunca passa fome É o DS de novo, aí cê gosta, né? O bom de namorar é que tu nunca passa fome Tu vai pra casa da sogra e ela te dá o melhor lanche Tu vai pra casa da sogra e ela te dá o melhor lanche Namorar o DS, vamo ter que passar a visão pra ela, tá ligado? Te amo sogra Te amo sogra Te amo sogra Muito obrigado por essa filha gostosa Te amo sogra Muito obrigado por essa filha gostosa Muito obrigado por essa filha gostosa Te amo, sangra Te amo, sangra Muito obrigado por essa filha gostosa 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 O bom de namorar é que tu nunca passa fome É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo Aí cê gosta, né? É o DS de novo Aí cê gosta, né? É pouco pra entender